Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 7 de novembro. E vamos direto ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz pra gente informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia pra você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, o presidente Michel Temer recebe logo mais às 10 horas da manhã os ministros do núcleo social. Essa reunião vai ser aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 11 horas da manhã, Michel Temer recebe o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Na parte da tarde, a agenda do presidente inicia com a reunião com líderes da base aliada no Senado Federal. Essa reunião vai ser às duas e meia da tarde também aqui no Palácio. E olha, Thaisa, ali no anexo 1 aqui do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços promovem a primeira edição da série de conferências Diálogos Estratégicos. O evento, que vai das 10 horas da manhã até às 4 e meia da tarde, busca ampliar o diálogo entre setores do governo, da iniciativa privada e de órgãos internacionais com relevância no cenário econômico global. Serão debatidos temas como inserção internacional do Brasil, produtividade, ampliação do comércio exterior e infraestrutura. E ainda falando na área econômica, o governo publicou na edição de hoje do Diário Oficial da União um decreto que regulamenta os termos da privatização das concessionárias de energia da Eletrobras. A alistação deve ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem e envolvem as concessionárias que atuam nos estados de Alagoas, Piauí, Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. Os contratos têm duração de até 30 anos. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações e um bom trabalho aí no Planalto. Em reunião com líderes nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de avanço das reformas e destacou os sinais positivos da economia. O presidente Michel Temer recebeu líderes da base governista na Câmara dos Deputados durante reunião no Palácio do Planalto. Temer manifestou gratidão aos congressistas e ressaltou que sem o apoio do Congresso Nacional não teria aprovado propostas como a PEC do teto de gastos, as reformas do ensino médio e da legislação trabalhista, além da renegociação da dívida dos municípios. O presidente fez questão de apontar os índices da economia. Disse que o Brasil saiu de uma forte recessão e voltou a crescer. Para os aliados, Temer defendeu uma agenda de reformas vitais para o país, principalmente a Previdência Social. A proposta da Previdência foi enviada ao Congresso no ano passado e já foi aprovada por uma comissão especial. Agora, o governo espera que as mudanças sejam aprovadas ainda neste ano e destaca que ela é fundamental para manter o crescimento e a geração de empregos. Ela é, digamos assim, é continuação importante, fundamental para, digamos, uma espécie de fecho das reformas que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que eu continuarei me empenhando nela. Vou trabalhar muito por ela, embora, digamos, você não consiga fazer todo o conjunto que a reforma previdenciária propõe, mas quem sabe nós conseguimos dar um avanço. E avançamos até um certo ponto que permita a quem venha depois, mais adiante, que possa fazer mais adiante, quem sabe, uma nova revisão da Previdência Social. Michel Temer também falou da reforma tributária. Ele disse que o governo trabalha na proposta que será enviada ao Legislativo. Eu me atrevo a dizer aos amigos que nós estamos trabalhando muito numa espécie de simplificação tributária, o que pode envolver, inclusive, uma redução do número de tributos, por exemplo. Eu vejo que esta tese pode prosperar. Então, se até o final do ano nós conseguíssemos levar adiante também a simplificação tributária, nós teríamos, na verdade, terminado este ano com dados muito positivos. Novas moradias para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. O governo anunciou a construção de mais de 54 mil casas pelo programa. O governo vai contratar pouco mais de 54 mil moradias até o fim do ano. Os recursos vão sair do Fundo de Arrendamento Residencial, que é alimentado por recursos do Orçamento Geral da União e de empréstimos do FGTS. Somadas às contratações anunciadas em julho, os investimentos chegam a R$ 6,3 bilhões. Todas as contratações fazem parte da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. As obras abrangem 337 municípios e devem gerar 140 mil empregos. Ao todo, já foram pré-selecionadas 192 empresas para os empreendimentos. A previsão é que as obras habitacionais comecem em, no máximo, seis meses. Com as moradias já anunciadas pelo Ministério das Cidades, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida conta com 92.300 unidades habitacionais contratadas em 2017. A faixa 1 é direcionada para famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. Essa é uma faixa do programa que atende aos brasileiros que mais precisam. As demais faixas do programa, a faixa 1,5, 2 e 3, nós estamos falando de 400 mil unidades, pelo menos em produção, nesse exato momento. Mas essas 100 mil unidades programadas para esse ano, 92 mil já concretizadas e garantidas, significa o atendimento de praticamente 350 mil brasileiros com a faixa, com os brasileiros que mais precisam da faixa, que mais subsidiam o programa faixa 1. Na faixa 1, a família paga apenas 5% do valor do imóvel. O prazo para o pagamento é de até 10 anos. A prestação máxima é de R$ 270,00 por mês, sem juros. O ministro das cidades fez um balanço do número total de moradias em construção no país, pelo Minha Casa Minha Vida. De maio para cá, só na faixa 1 do programa, nós entregamos mais de 170 mil unidades habitacionais. Entregamos em torno de 500 mil unidades habitacionais. Então, imagino que até dezembro do ano que vem, nós vamos ter outras centenas de milhares em todas as faixas do programa, entregues de forma regular, com todo o pagamento firme, dando a segurança àqueles que constroem para gerar emprego e entregar o que é o mais importante, a casa própria, aos brasileiros que só podem ter acesso através do programa Minha Casa Minha Vida. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, referente ao mês de outubro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para emitir a guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho